A Polícia Civil de Rio Preto está investigando um roubo que aconteceu na unidade do Detran ontem na cidade. A repórter Melissa Alcântara está no local e tem as informações. Melissa, bom dia. Alguma suspeita aí dos criminosos? Olá, Andréia. Muito bom dia a você, bom dia a todos que nos assistem. Ainda não, viu, Andréia? E aqui, segundo o boletim de ocorrência na unidade do Detran de Rio Preto, não possui câmeras de segurança, o que pode dificultar aí o trabalho da polícia. Esse roubo aconteceu ontem à tarde e, segundo os policiais, um homem alto e magro, aparentando ter 30 anos de idade, entrou aqui na unidade do Detran armado e foi até o balcão de atendimento, anunciou o assalto. Os funcionários então disseram que o criminoso colocou uma sacola no balcão e mandou que o dinheiro dos caixas fosse entregue. O rapaz fugiu, levando quase 3.500 reais em dinheiro. A polícia orientou para que os funcionários compareçam até a DIG para fazer aí um possível reconhecimento do bandido. Por meio de nota, o Detran informou que os atendimentos aqui não foram prejudicados e que ninguém se feriu. O Detran informou ainda que está colaborando aí com todo o trabalho de investigação da polícia. Andréia.